Olá pessoal, tô aqui na Rua Verbena, sentido Vila Bela, Rua Verbena, sentido Cemitério de Vila Alpina. E o que é que a gente tem ali? Uma árvore plantada no asfalto, mas não, ali tem um buraco pra mais de metro. Isso já tá mais de semana aqui, ó, no meio da rua. Para, caminhando desse lado, imagina o que é que sobra pros carros passarem por aqui. Tá ali, ó, buracão. E ali em cima tem um PV, ó, tá vendo aquilo ali? É um PV da Sabesp. Não sei se o problema aqui é Sabesp, porque é profundo, tem mais de metro, você pode ter certeza uns dois metros. Solapou o asfalto e você vê que tinha um remendo ali, mas não resolve. Ou seja, alguma intervenção tem que ser feita aqui rapidamente. A população de Vila Prudente não paga por isso, seja a Prefeitura, Sabesp, resolvam. Muda Vila Prudente, mas muda logo. Chega da velha política, chega da política da velha. Muda Vila Prudente.